Não, você não contratar... Eu sempre deixei claro que o Gabriel Braga pra mim é técnico de 2006, 2008, não é técnico de 2022. Do ano passado, não. Oi? Do ano passado, não. Cara, ele fez um bom trabalho no Inter, mas eu não contrataria ele pro meu time. Não, você não contratar, tudo bem, mas dizer que ele não fez um bom trabalho, trabalho ok, não, cara. Ele fez um puta trabalho no Inter, porra. Legal, se vocês são amigos dele, manda um abraço pra ele. Não, não, não. Não vem querer dar uma de Mauro César aqui, não, porque, ô, Guipa, Guipa Twin, você só intimida com o teu peitoralzinho de fora. Tá pra falar, não vem querer botar aqui desonestidade intelectual, não. Cala a boca aí, respeita os outros. Amigo é o caralho, amigo é o caralho, amigo é o caralho, a sua opinião é uma merda. Você é um babaca. Você não vem aqui falar que alguém tá puxando o saco dos outros por causa de amizade, tá? Você respeita, você vai tomar um cu e respeita, você respeita os outros profissionais, o bombadinho, tá? Vai ser jornalista, ô, Guiota. Foda-se, vem botar aqui, e vem dizer que eu e o Alei tamo defendendo, tá dizendo que eu e o Alei tamo defendendo o cara por causa de amizade? Ah, foda-se você, Perroni. Ah, vai se puder, rapaz. Me respeita, ó. Me respeita pra mim, respeita o caralho, você respeita. Ah, toma no cu, vem dizer agora que a gente é desonesto aqui, que a gente tá defendendo o cara por algum interesse pessoal. Vamos pra um rápido intervalo. Manda currículo aí, ô. Vamos. É, mimado eu. Vai se foder. Fala aí, vem falar na minha cara aí, o bombadinho. Eu falo o que você quiser. Fala na sua cara, na cara de todo mundo na sua casa, eu falo. Vai tomar no seu cu. Vamos pro rápido intervalo. Não. Vamos pro rápido intervalo. Rápido intervalo. E voltaremos em cinco segundos. Rápido intervalo.